Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Boa noite para quem assiste ao vivo, bom dia, boa tarde. Para quem assiste em outros horários, e eu estou vendo aqui que já temos aqui dois novos membros, o Danilo Monteiro e a Márcia Boane. Muito obrigado aí. A melhor forma de ajudar o nosso trabalho é entrar de membros mesmo, né? Bom, agradecer aos canais parceiros, em torno de 10, agradecer às TVs DCM 247, que retransmitem o meu curso, algumas aulas atrasadas. Hoje nós vamos para a nona aula. Eu pretendia falar sobre confucionismo em uma aula, e aí cheguei à conclusão que é praticamente impossível. Então, vou desdobrar em duas aulas. Como o curso é livre, não há um rigor acadêmico, cargo horário, programação definida, o meu compromisso é falar daquelas 21 religiões, né? Se bem que dentro do cristianismo tem lá seis, sete variações, né? Chega a 21, exatamente. Um curso vai ser um curso longo, vai ser o ano todo, né? O curso que eu estou dando às quintas, 17 horas, sobre a África, está acabando, talvez, essa semana, no máximo mais uma, e eu começarei um novo curso. Minha dúvida se mantém o horário das 17, deixando a noite livre, ou se já passo o curso para a noite, mas isso a gente vê. Eu fiz a pesquisa na comunidade aqui do canal, acho que já tem mais de 500 que votaram, e ganhou começar o curso os 30 livros mais importantes que você deve ler antes de morrer. Uma coisa assim, né? E eu já fiz a lista, mas aí é uma lista minha, né? Cheio de listas por aí, né? O livro que eu mais gosto de listas é esse aqui. Eu praticamente li esse livro inteiro, né? 250 aqui eu li, e a outra 250 eu conheço, mas não li, ou li em resumo, né? Mas, cara, vai ser uma das fontes que eu vou me basear. Tem outros, tem o de mil livros, né? Esse de 500 tem duas edições, tem outro autor que fala também, não é só esse, né? Então, já estou tranquilo, esse curso vai ser 30 semanas, não vou passar de uma aula nem um curso. A minha ideia é falar do autor, da conjuntura do mundo, no momento em que ele escreveu, falar dos personagens envolvidos no livro, e depois fazer a síntese. Não sou professor de literatura, mas não custa nada a gente dar umas opiniões sobre temas variados, né? Alguém sugeriu eu abrir uma universidade virtual, um canal à universidade, como o Vassoler parece que tem um, porque eu falo de geopolítica, eu falo de filosofia, eu falo de história, vou falar agora de literatura, eu vou dar, depois, o curso em sequência, vai ser a evolução humana, né? Já até selecionei também, né? Do austrolopiteco até a espécie homo, né? O 31. Então, estou... É isso. Esse tema de hoje, confucionismo, religião ou filosofia, é controverso, como foi também há duas aulas atrás, né? O taoísmo. Jainismo não tem dúvida é religião, taoísmo tem dúvida, né? Filosofia ou religião. Mas, como é sempre listado taoísmo e confucionismo como religião, a minha conclusão é que ele é mais filosofia e modo de vida e menos religião. Mas ele faz parte deste curso. E, para quem quiser saber sobre o Confúcio em si, né? Que hoje eu vou falar pouco dele. Eu dei um curso chamado Filosofia Oriental. São 20 filósofos. Esse curso eu já estou preparando um livro sobre ele. Deve dar uns livros aí de umas 400 páginas. São 20 filósofos. Filósofos árabes, filósofos persas, filósofos chineses, filósofos indianos e filósofos judeus. Coisa que nós aqui do Ocidente não conhecemos, né? Você conhece algum filósofo árabe? Por quê? Nós somos influência da Europa, né? Então, é Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos. Depois desses socráticos vêm alguns outros. Aí, século XIX, etc. Começa no XVIII, né? Kant, Voltaire, Descartes, etc. Mas e os do outro lado do mundo? Eu, então, fiz esse curso. E entre os filósofos chineses, eu só falei dos antigos, né? Incluí, então, Sun Tzu, Kung Fu Tse, que é o Kung Fu Tse, e Lao Tse, né? Também só, três chineses, né? Persas, cinco, árabes, cinco, judeus, dois, e são 17, 18, uma coisa assim, né? Agora eu já estou editando o livro, né? Já está escrito em primeira versão. Bom, o eu faço, vocês sabem, eu faço roteiros, manuscritos, que futuramente viram capítulos, né? Então, o confucionismo, eu não vou falar de Confúcio. Confúcio, quem quiser assistir, no curso lá, tem a playlist no canal, Filosofia Oriental, você vai lá em Confúcio, né? Bom, vamos lá. Nem sempre descrita como religião, o confucionismo pode ser visto de várias formas, como filosofia, modo de vida, orientações de como governar, e elas, estas ideias, se desenvolveram, sim, a partir de uma pessoa, e não há grandes comprovações da sua existência, porque ele não deixou nada escrito, igual Sócrates, né? Então, ele se baseia nesse filósofo Kung Fu Tzu, alguns falam Kung Fu Tse, né? Aí vem a latinização do nome Confúcio. Meu amigo aqui de Vadávia fez uma contribuição sempre presente, eu agradeço muito, ajuda nosso trabalho. Aliás, amanhã fica pronto o PDF final revisado do livro do Mao Zedong. Então, eu já posso imprimi-lo, lançamento em abril, só que eu não tenho 15 mil reais para imprimi-lo. Então, talvez eu faça aí uma campanha de vendas antecipadas, né? Para ver se levanto aí uma parte dos recursos. Bom, Kung Fu Tzu, ele viveu entre 551 e 479 antes da Era Comum, AEC. Portanto, ele morreu com 72 anos. Olha, mas se ele não existiu, como é que você sabe de forma tão precisa assim? Isso são os dados que constam de todas as biografias e todos os portais que falam sobre ele. Mas, apesar dessa precisão, coisa que com aquelas filósofas orientais, eu dei um curso também de filósofas orientais, vai sair livro também, já está pronto. Lá, não se sabe data de nascimento e morte de várias delas, apenas o século que ela nasceu. Você veja como que é, né? A vida das mulheres não tem sido fácil, se não estão fáceis ainda hoje, imagina 600 antes da Era Comum, né? Aqui, ó, ah, não, aqui, desculpe, aqui é o nosso amigo Ronaldo, confundi com o Rivadavia, são dois amigos e olha aqui, sempre presente, né? Então, peço desculpas aí pela confusão. Obrigado aí. Abriu aqui um setor chamado Favoritos, então, se tiverem mais contribuições, eu falo no final, sem falta, tá bom? Confúcio disse que herdou o pensamento de três dinastias chinesas, anteriores ao período chamado de reinos combatentes. Há um período na China muito importante, de muitas lutas entre várias monarquias, vários pequenos reinos, por isso que entrou para a história com o nome de reinos combatentes. Este período é exatamente entre 475 e 221 AEC. O que acontece nesse 221 AEC? É a unificação do Estado chinês. Portanto, eu ainda estou pesquisando isso, mas eu não tenho dúvida que o Estado chinês deve ser o Estado nacional mais antigo de vida continuada. Não houve interrupção. Portanto, é um Estado que se você somar 2.024 com mais 221, nós estamos falando de um Estado com 2.245 anos, quase 2.300 anos. Minha única dúvida, duas dúvidas, se o Estado indiano e o Estado persa, que hoje chama Irã, se também tem essa continuidade. I'm afraid of no, em inglês, né? Eu acho que não. Mas vamos checar isso aí. O Estado russo tem mil anos, a Inglaterra tem, João Senterra, 1212, né? Quer dizer, estamos falando aí de Estados de 800 anos. E quem unificou esse Estado que venceu a guerra dos reinos combatentes foi na dinastia Kim. Mas o pensamento na qual Confúcio elabora o seu pensamento vem de dinastias e reinos muito antes do período em que ele viveu. Então, mesmo não havendo um Estado unificado na China, eles tinham escribas na corte, secretários, oficiais de corte que tomavam nota de tudo que o imperador fazia. E eles usavam tabuletas de madeira, onde a pintura fixa tanto ou até mais do que em um papiro que tem vida, né? Papiro depende de você sempre estar fazendo cópias. Os sumérios optaram em fazer em plaquetas de argila, barro, duraram bastante também. E havia opções também, lá no Oriente Médio, de pergaminho, velino, era o mais usado, couro, é muito caro isso. Os valores culturais que Confúcio se sente herdeiro disso foram herdados especificamente de três dinastias. Eu acho que em algum momento ele ou algum dos seus seguidores anotou exatamente quais são estas dinastias. São três. A dinastia mais antiga é a Xia, X e A. 2.070 a 1.600 A.E.C. Portanto, estamos falando de um imperador, eu não falo o nome do imperador, mas ele é Xia. Estamos falando de algo de 3.100 anos passados. Depois a dinastia Shang ela é mais recente. de 1.600 a 1.046 A.E.C. Portanto, finalmente, a dinastia Zou, Z-H-O-U, 1.046 a 771. Portanto, o último imperador que deixou anotações que Confúcio bebeu desta sabedoria viveu exatamente 220 anos antes do seu nascimento em 551. No finalzinho eu vou agradecer as pessoas que estão fazendo doações. Obrigado. A dinastia Qin foi uma dinastia curta, ela durou 15 anos. Ele unificou o Estado chinês 221, mas governou até 206 A.E.C. Portanto, 15 anos, né? E o nome deste imperador era Qin Shi Huang. seu sucessor também nesses 15 anos foi Qin provavelmente filho dele ou alguma coisa assim Er Er Shi Eles eram chamados de imperadores legalistas e neste período o confucionismo foi suprimido mas retornaria a partir de 206 quando acaba essa dinastia Qin e começa uma dinastia muito famosa vai durar 426 anos é a chamada dinastia Han H-A-N é a mais uma das mais famosas pouco que eu conheço da história da China né? Eu tenho uma coleção aqui de 3 volumes História de la China em francês deve ser assim uma raridade porque é do século 19 né? Então mas eu não sou um especialista em China Há um outro período em que alguns historiadores consideram o ressurgimento com força do confucionismo que foi em uma outra dinastia uma dinastia chamada Tang já na nossa era atual ou era comum e ela reinou entre 618 e 907 este período provavelmente deve ter sido o período do maior florescimento do pensamento confucionista não se usa confuciano né? mas imagino que algumas pessoas possam usar é neste período o confucionismo cresce para se confrontar exatamente com duas outras correntes escolas de pensamento que alguns consideram religião mas tem muito de filosofia que é exatamente o budismo e taoísmo taoísmo nós já vimos vou falar as religiões em ordem cronológica do seu surgimento então o budismo vai ser né? uma das próximas aulas aqui o meu plano é aula que vem hinduísmo e depois budismo hinduísmo acho que vai ser duas serão duas aulas tamanha a complexidade né? é este confucionismo que se consolida neste período em torno de 300 anos alguns autores chegam a chamar de neoconfucionismo aqui é interessante o registro histórico de que o pensamento de confúcio ele fornecia a base teórica política ideológica o pensamento dominante na aplicação do que eram chamados exames imperiais se você procurar no google o que é exames imperiais é uma espécie desse concurso que o presidente Lula vai fazer unificado nacionalmente eu vou dar inclusive uma das aulas tem um canal aí que está fazendo um cursinho preparatório gratuito né a minha aula quinta-feira da semana que vem dia 28 19 horas eu vou falar sobre estado de direito e condição federal consolidação da democracia representação política e participação cidadã divisão e coordenação dos poderes da república presidencialismo com sistema de governo etc né são assuntos que a gente aprende na faculdade de sociologia eu tive teoria geral de estado direito constitucional eu estudei por conta né então muita coisa que está aí mas tem que estudar tem que preparar para dar uma hora de aula tem que escrever aí umas dez páginas né toda quinta-feira canal pão com ovo que chama canal nome interessante então este exame imperial exames imperiais eram aplicados e entre pessoas que gostariam de servir ao imperador uma espécie de funcionário público então não dá para dizer que era um concurso público mas era era uma seleção e estes exames esta seleção pública era quase que exclusivamente baseada no pensamento confuciano então você veja a importância desse pensamento né então visava selecionar aquela parcela das pessoas do povo que eles teriam a permissão para integrar a burocracia estatal a casa lá dos imperadores existe até hoje né é a chamada cidade proibida as pessoas podem visitar até um certo trecho a partir daí eu acho que é proibido né estes exames imperiais funcionaram por cerca de 1300 anos ele começa na dinastia sui no ano 605 e termina na dinastia Qing também é uma dinastia conhecida em 1905 a partir daí o confucionismo entra numa fase de contestação mas eu não quero adiantar mas eu já posso aqui dar um spoiler né porque o império chinês que é o império do céu né ele acaba em 1911 então portanto ele termina aqui os exames em 5 fica aí mais 6 anos com muita contestação e acaba definitivamente aí o confucionismo entra em declínio na China né portanto o fim destes exames marca o fim do confucionismo oficial como pensamento de Estado se você considera confucionismo uma religião isso é equivalente ao édito de Tessalônica em trezentos e agora eu fiquei na dúvida se é setenta e nove ou trezentos e noventa e seis é trezentos e setenta e nove eu acho o imperador Teodósio do império romano o édito de Tessalônica só procurar aí se você tiver com Google fácil aí pergunta pra ele mas porque muita gente pensa que foi Constantino que elevou a religião cristã a condição de religião de Estado não, não, não foi não ele convocou o concílio de Nicéia nós vamos ver isso em detalhes quando contarmos a história do cristianismo e da religião católica que foi a primeira que articulou etc depois houve muitas divisões mas o Constantino ele editou um outro édito significa uma espécie de decreto do imperador antes de trezentos e vinte e cinco acho que foi trezentos e quinze isso aí na aula de cristianismo vai estar tudo certinho anotado aí ele proibiu a perseguição dos cristãos não propriamente o cristianismo só que depois a coisa inverteu quando Teodosio elevou o cristianismo a condição de religião de Estado ele proibiu tudo o resto você não podia mais professar nenhuma outra religião então aqui nós podemos dizer que este mil novecentos e cinco é o fim do confucionismo como uma espécie de pensamento ou religião se você quiser de Estado em mil novecentos e dezenove exatamente no dia quatro de maio e esse aqui eu acompanho em detalhes quatro de maio de mil novecentos e dezenove por quê? por causa do livro de Mao Tse Tung né então o capítulo de abertura que é o livro ele ficou com trezentos e quarenta páginas não sei ainda o preço que vão fixar né mas o que que aconteceu no dia quatro de maio de mil novecentos e dezenove o movimento é chamado movimento quatro de maio os universitários da universidade de Pequim onde Mao estudava e já estava sob influência do marxismo o partido comunista chinês o partido comunista chinês só seria fundado em vinte e um então isso aqui é antes mas a revolução russa já tinha acontecido em dezessete o partido comunista seria fundado vinte e três de julho de vinte e um então aqui dois anos antes né é o que que aconteceu a conferência de Versailles que foi abril de dezenove realizada no palácio no palácio do mesmo nome assinou o tal do tratado de Versailles esse é um tratado de quem ganhou a guerra França e Inglaterra né eles impuseram é penas duríssimas na Alemanha vocês conhecem bem a história muitos historiadores dizem que ali começou a segunda guerra né a Alemanha foi humilhada perdeu a guerra é verdade tinha feito muita barbaridade mas foi humilhada né a República da China que já não era mais ele ficou um ano na presidência Sun Yatse doutor Sun adorado na China pelos comunistas e pelos lá de Taiwan né eles eles se apresentam como nacionalistas mas não são eles são entreguistas né amigo dos Estados Unidos doutor Sun amigo de Lênin né o Lênin orientou o partido a trabalhar junto com o KMT né o Kuomintang era o partido dele ele ficou um ano só na presidência depois saiu morreu em 25 então a República da China estava na conferência de Versailles em 1919 abril não lembro quem era o representante mas este representante cedeu a pressão dos países imperialistas e atendeu a exigência do Japão que já era um império império do sol não confundir com império do céu não é 19 acho que não era o Hirohito ainda o Hirohito é o imperador da Segunda Guerra né ou já era não sei mas veja o Japão queria manter territórios que ele tinha conquistado dentro dentro da China a ilha do Japão e a costa da China ali tem o mar que eles chamam de mar do Japão outro chamam de mar né do sul da China mais pra frente aqui tem a ilha de Taiwan que o Japão também já dominou né então é fácil atravessar aquele braço de mar e entra na costa ele faria isso novamente na Segunda Guerra antes do início da Segunda Guerra em 37 ele ocuparia Manchúria só que aqui o Japão ocupou a região de Shandong ou Shantung é na costa ali do Pacífico né tudo ali é Pacífico a pessoa fica dando nome mar Mediterrâneo mar Báltico mar não sei o que mar Adriático tudo isso são águas oceânicas mas que dão nomes né mar Dilmã mar Vermelho e o representante do Japão aceitou desculpe o representante da China nas negociações de de Versalhes aceitou que o Japão ocupasse isso foi considerado uma traição né parte mais gostosa eu ponho leite ninho no café é Mao Zedong foi um dos líderes do movimento 4 de maio era um jovem de 22 aninhos ele é de 1893 e esses estudantes então eles passaram a criticar eles culparam a influência do pensamento confuciano como responsável pela fraqueza demonstrada pelo governo da jovem república da China em 1919 então era uma república com oito anos de existência a partir daí o confucionismo entra em grande declínio né mas nunca ele se acabaria e vai ser reabilitado a partir de um certo momento que eu vou chegar lá né dois tipos de pensamentos substituíram o pensamento confucionista neste período né o primeiro é o pensamento que tem uma certa influência na China até os dias atuais que é o pensamento do doutor Sun Sun Yat Sen Yat traço Sen S-E-N Sun espaço Yat Sen aí tem o hífen doutor porque ele era médico um homem avançado pra sua época acabou morrendo cedo é uma lenda na China igual mal né ele cunhou o pensamento chamado três princípios do povo os chineses tem muito isso cinco não sei o que três não sei o que sete virtudes vamos falar muito disso aqui na aula quais eram os três princípios nacionalismo democracia e bem-estar social ou bem-estar do povo três bandeiras muito importantes né quando ocorre a revolução popular não teve um caráter socialista como alguns dizem na revolução bolchevique lá de 17 muitos falam revolução socialista de outubro né mas também não foi não teve caráter socialista né hoje a China pensa em caminhar para o socialismo né mas ainda não é eles falam socialismo com peculiaridade chinesa é o pensamento de Xi Jinping a partir de 2013 quando começa o período dele né então em 1949 com a revolução aí o pensamento três princípios do povo é substituído pelo pensamento Mao Zedong e isso perdura basicamente até a sua morte em 1976 eu era um jovem de 19 anos já tinha lido a obra de Mao inteirinha porque nós tínhamos influência do Maoismo além de já ter lido muita coisa de Marx e Lenin né mas é porque a obra de Mao é mais resumida eles têm aí cinco livros principais nesse livro que vai sair meu Mao Zedong para principiantes é o volume cinco e último da coleção dos grandes do marxismo né eu resumo todos esses livros são capítulos né mas o fato dele ter morrido não significa que tenha sido abolida na China até os dias atuais o pensamento Mao Zedong e eu não vou falar aqui porque não é o tema da aula me lembro muito bem de uma entrevista que o sucessor de Mao fez seis anos depois que ele morreu 1982 é o homem forte da China naquele período ele cria as bases para isso que alguns ditos especialistas em China né porque agora tem especialista todo mundo vive especialista né e dizem que a China é capitalismo capitalismo de Estado né sabem nada o inocente o Deng Xiaoping sendo entrevistado por uma jornalista famosa na época já tem quarenta e dois anos Oriana Falassi tem uma foto imensa colorida do Mao Zedong lá na Praça Celestial Praça Tien An Men Praça da Paz Celestial você já viu foto que aparece a foto dele lá né aí a Oriana perguntou para o Deng quando é que vocês vão retirar aquela foto dele lá ele falou nunca ela será retirada é muito interessante não tem ruptura entre um governante e outro né porque é um Estado de dois mil e trezentos anos né bom o confucionismo se baseia em fontes sobrenaturais de valores espirituais não quer dizer divindades né as religiões abrahâmicas vocês já sabem o que é nós vamos falar mais pra frente né Moisés Jesus e Mohamed Maomé são chamadas religiões abrahâmicas as religiões orientais da China são religiões dhármicas as religiões dhármicas não falam necessariamente em divindades especialmente taoísmo confucionismo não é budismo né o jainismo e o hinduísmo falam né mas elas também são dhármicas vem de dharma né é interessante quando nós as quatro primeiras aulas eu falei da história da origem da religião então se você quiser recuperar se você entrou agora no curso você pode assistir as aulas tá lá tem uma playlist é alguns autores chamam de astro religião né são religiões muito primitivas onde os deuses eram os astros não é eles viraram nomes de de calendário né calendário e viraram também deuses romanos gregos né mercúrio é enfim então é uma astro religião interessante esse termo né o núcleo do pensamento confucionista é humanista essencialmente humanista é para o confucionismo tudo que é secular é sagrado e o que é secular é o que não é religioso né mas o secular é o sagrado então tudo é sagrado né você veja que conceito interessante mas também não é o chamado deus de espinosa né não a maioria dos autores considera o que o confucionismo supera ele rompe né supera é romper a dicotomia religião e humanismo não é como ocorre na maior parte das religiões na maior parte das religiões é a questão humanista é separada porque são coisas terrenas né eles tratam do espírito das divindades todas as atividades humanas das relações entre as pessoas são consideradas pelo confucionismo como manifestações do sagrado então a minha relação com os meus amigos com os meus pais com a minha esposa com o meu governante suzerano imperador ser o que for elas são relações sagradas né é isso porque é estas relações são a exata expressão da natureza moral de toda a humanidade então o conceito da moralidade se expressa nessas relações né aqui surge o conceito de Tian T-I-A-N Tian o que é Tian Tian é o céu é como se fosse um deus por isso que é a religião do céu não é do sol né e pode ser até considerado como uma certa divindade né esse conceito de Tian para o confucionismo é um princípio absoluto né que eles expressam como o Tao D-A-O Tao este conceito de Tao seria a ordem natural do universo não estamos falando em divindades estamos falando em céu T-I-A-O e o Tao que é o universo né para o budismo isso seria mais ou menos equivalente ao Brahman ou Brahma né que é um dos deuses né Brahma Vishnu e Shiva né é a como é que fala a trindade né tem muita coincidência viu é a influência do budismo na criação do cristianismo e do judaísmo é muito grande viu não pensa que que não tem né Adão né no budismo é Adama então é muita coincidência dilúvio por exemplo tem pelo menos 12 religiões o dilúvio bom a liturgia confucionista professor eu não sei o que é liturgia né eu costumo dizer assim eu respeito muito a liturgia do cargo né então tem o cargo de presidente da cama presidente do senato tem uma liturgia né então no caso aqui liturgia é uma celebração religiosa pré-definida então é uma é uma pauta é um cerimonial esse é mais ou menos equivalente um sinônimo para a liturgia ele a liturgia confucionista é liderada é liderada por algumas pessoas que podem ser chamadas de sacerdotes confucionistas né também alguns os chamam de sábios de ritos então há uma série de ritos onde eles praticam em espaços públicos mas que pode ser equivalente a templos é alguns entendem que estes ritos podem conduzir a uma certa forma de adorações de deuses em determinados templos públicos muitos antigos e ancestrais né mas não tem deuses não há deuses se você somar budismo taoísmo confucionismo xintoísmo e os ateus o ateísmo você vai ver que metade da terra não acredita em uma divindade né antropomórfica controladora criadora né o princípio básico do pensamento confucionista diz que todos os seres humanos são fundamentalmente bons então a procura da bondade que é uma grande virtude não é a maior é fundamental e que esta bondade ela pode ser ensinada e aperfeiçoada então digamos se você não nasce bom e aí não nasce mesmo aí é coisa do mas não precisa exagerar como o cristianismo faz né você nasce impuro e se não batiza né tá perdido ao contrário eu acho que você nasce puro a sociedade é que corrompe né distorce as pessoas e eles dizem aqui então que os seres são bons no fundamental na sua essência né e eles podem ser aperfeiçoados em sua bondade a partir de esforços pessoais e alguns comunitários ou coletivos através dos momentos da prática dos ritos né eu não tenho você sabe nenhuma religião nenhuma divindade e tal mas eu sempre valorizei muito as religiões orientais ou filosofias orientais né pensamentos orientais o mais importante é que estas pessoas cultivem a virtude em meio a um mundo que possa ser moralmente organizado não é quais são alguns conceitos fundamentais no confucionismo não vou desenvolvê-los né mas usando apenas uma palavra você que está levando a sério o curso que eu agradeço e costuma assistir estes vídeos com papel e caneta né quais são estes conceitos benevolência humanidade compaixão defesa da justiça e disposição para fazer o bem você pratica todas essas cinco coisas então os confucionistas acreditam que lá no Tian o céu né existam leis do céu né que ele chamam então de Li L-I que seria então um sistema que diz como uma pessoa deve agir corretamente na sua vida sempre em harmonia com o Li que é a lei do Tian que é a lei do céu com isso as pessoas adquirem a capacidade de julgar o que é certo o que é errado o que é justo e o que é injusto né acho isso muito bonito né não é todo mundo na China aliás a maioria da China não conhece pelo nome de confucionismo conhece como ruísmo porque ele vem da palavra ru que quer dizer ru em chinês ru é o homem ou mulher né mas não tinha sacerdotisas mulheres naquela época ru quer dizer erudito ou homem refinado né e alguns historiadores e linguistas né não há uma palavra chinesa para definir equivalente a essa que eu estou usando desde o começo confucionismo ou confucionista né portanto o ruísta o ruísmo é mais apropriado bem lá na antiguidade até antes de confusso naquele pensamento daqueles três imperadores que ele bebeu da sua cultura e sabedoria esse termo ru ruísmo eu queria dizer abre aspas domar abre aspas moldar abre aspas educar abre aspas refinar é há uma palavra chinesa que é abre aspas cong jico t-o-n-g j-i-c-o cong jico aí isto sim quer dizer a doutrina de confúcio cong né de confúcio jico deve ser doutrina né bom aqui eu ia começar um tópico novo eu tô vendo aqui o tempo é melhor eu marcar aqui e a gente continua semana que vem porque esta parte que eu vou falar agora é a parte mais complexa onde eu vou resumir quais são os grandes cinco livros que são como é que eu posso dizer onde estão os dogmas né não é a religião onde estão a essência do pensamento aonde os confucionistas se apoiam aonde eles bebem dinastia shang é isso aí deixa eu marcar com outra cor que eu trabalho com três cores na minha bom pessoal espero que vocês estejam gostando vou aqui ver aqui as pessoas que fizeram alguma ah o nosso amigo Raul grande camarada nós tivemos aqui o Ronaldo o Rivadavia né eu já tinha colocado aí a Maria do Carmo ah hoje é dia do homem não tô sabendo então é meu dia hoje obrigado aí houve uma doação pasta local e o Paulo Bretas também fez uma doação sem falar daqueles dois que entraram de membros que eu agradeço muito muito pessoal a programação da semana vocês conhecem bem todos os dias dez e meia da manhã nós temos o programa chamado geopolítica em foco na TVT meia hora só sobre geopolítica mundial e amanhã provavelmente metade do programa eu vou tratar da questão do atentado terrorista feito na rua na Rússia ao que tudo indica por mercenários vindos da Ucrânia e vou tratar também da questão da guerra na Palestina guerra na Ucrânia e mais alguns temas aí então de segunda a sexta vocês têm encontro comigo marcado na quarta na TV 247 às 13 horas nosso programa semanal com José Reinaldo nós vamos completar quatro anos agora dia 24 de junho né começou em 2020 o mundo como ele é amanhã às 18 horas eu faço o programa com a Rosa Sarkis chamado Painel Brasil uns 45 minutos onde a gente comenta também assuntos nacionais e o assunto nacional que está mais bombando são dois né pegaram aí Pix eu tenho Pix queria estar mesmo até o final do ano com o depósito também adquirir os livros adquirir livros são duas formas de ajudar meu trabalho um é adquirindo livros na editura está passando aí meu Pix a editora e meu Zap quem ainda não está na minha lista de transmissão não recebe nada meu manda um oi nesse Zap que está passando aí na tela o livro mal ainda não dá para comprar não tem o link da pré-vendas vou ver se abro essa semana essa semana é o curso lá do concurso quinta-feira às 19h e eu tenho um compromisso na também na mesma quinta às 21h no canal Voz Trabalhadora então quinta-feira vai ser puxado a noite tem 19h o concurso e 21h essa atividade lá esse é um canal grande 200 mil inscritos Voz Trabalhadora eles transmitem essas atividades minhas bom então é isso desejo boa semana a todos vocês agradeço aos que já pedi para vocês se inscreverem no meu canal e nos canais parceiro quem puder compartilhar e semana que vem voltamos com a parte 2 do confucionismo se precisar fazemos parte 3 também o livro que eu me baseei para esta aula de hoje foram estes dois aqui eu dei essa bibliografia logo no começo do curso eu ainda vou comentar as passagens principais deste e na aula que vem ou na terceira aula desse tema vou falar que ele capítulo religiões orientais ele dedica quatro páginas mas está bom ao confucionismo pessoal boa semana para vocês tudo de bom muitas realizações obrigado por tudo beijo tchau